Bota a criança pra dormir, que se tapou na tua bunda Bota a criança pra dormir, que se tapou na tua bunda Ah, 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 ah Caciel no pente é o crime Na sequência de rua bunda Então vem Eu trompei com uma gostosa mãe Me louca alucinada, me chamou pra fumar um Me levou pra sua casa Segui a tomar banho, eu tô só de toalha Quando eu parte pro ataque, o filho dela tava em casa Mãe, ela quando se come Apanha a luz e chupa Apanha a luz e chupa Bota a criança pra dormir, que se tapou na tua bunda Ape a luz e chupa Ape a luz e chupa Bota a criança pra dormir, que se tapou na tua bunda Bota a criança pra dormir, que se tapou na tua bunda Ape a luz e chupa Ape a luz e chupa Bota a criança pra dormir, que se tapou na tua bunda Apaga a luz e chupa Apaga a luz e chupa Bota a criança pra dormir, que se tapou na tua bunda Ape a luz e chupa Abra a luz e chupa Outra criança pra dormir Que é só tapão na tua bunda Outra criança pra dormir Que é só tapão na tua bunda Outra criança pra dormir Que é só tapão na tua bunda Esse dia é diferenciado, tá? É só falar o nome Que a concorrência já chora Ai, meu no vídeo Hum, eu gosto Eu trompei com uma gostosa Mãe pelo calucinada Me chamo pra fumar um Me levo pra sua casa E se queria tomar banho Eu tô só de toalha Quando eu parto e pro ataque O filho dela tá em casa Mãe, ela quando eu te come Abra a luz e chupa Abra a luz e chupa Bota a criança pra dormir Que é só tapão na tua bunda Abra a luz e chupa Abra a luz e chupa Bota a criança pra dormir Que é só tapão na tua bunda Bota a criança pra dormir Que é só tapão na tua bunda Abra a luz e chupa Abra a luz e chupa Bota a criança pra dormir, que é santa, pão na tua bunda Apaga a luz e chupa, apaga a luz e chupa Bota a criança pra dormir, que é santa, pão na tua bunda A bíblia nos chupa, a bíblia nos chupa Bota a criança pra dormir, que é santa, pão na tua bunda Esse dia é diferenciado, tá? É só falar o nome, que a concorrência já chora Sendo beat é, hum, eu gosto